olá gente, bom dia, boa noite, boa noite, bom dia, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? aqui tá, hoje meu nome é Thiago, sou seu filho, não importa o horário que vocês estejam assistindo este vídeo bem-vindo ao Porta do Zanzai, não sei se tem a gente isso gente, desculpa meio a roquidão mas vou fazer agora uma nova série aqui agora nesse Pixel Studio ainda a não ser que será o último aqui da série do Pixel Studio porque eu tô usando demais esse Pixel Studio, tô querendo variar também outros aplicativos não só ficar só preso no Pixel Studio, fazendo pixel art ainda mais fazendo pixel art e ainda mais fazendo desenho e ainda fazendo desenho também, viu? que design não é só desenho mas aqui eu mostrei esse cara aqui da direita que é o canal que eu curti e assisti também que eu gosto, que vocês também vão curtir e dando risada só que relembrando as coisas dos anos 90 que ele tem um canal chamado História Sem Fim o apelido dele é Pink, não sei qual o nome dele real, mas chamam ele aí de Pink ele tem um canal, também um grupo no WhatsApp também que agora ele mudou o nome pra História Sem Fim 3 e você vai dar muita risada com ele se você assiste os vídeos dele também da forma como ele fala também mas que nós já que fomos crianças nos anos 90 eu mesmo fui criança nos anos 90 eu era adolescente, eu era criança eu fui na pré-adolescência e na adolescência nos anos 80 eu era uma criancinha porque em 84 a gente tinha nascido em 84 claro que eu tenho um 37 eu completarei nesse ano 38 mas eu não posso deixar de relembro esse aqui, o Pixel Art tem tudo a ver com os anos 80 e 90 apesar que nos anos 90, a partir de 94 estavam criando os gráficos poligonais em 3D em cada ano eles evoluem cada vez mais aqui eu comecei a fazer esse rosto aqui esse formato de rosto ótimo vamos mostrar pra vocês aqui esse traço um marca a sobrancelha e o outro marca o olho então aqui eu vou fazer o seguinte vou botar sempre aqui no centro uma parte do olho vou diminuir mais aqui vou fazer solto mas também não vou fazer totalmente grande aqui e outro aqui ó do lado claro que o que vai aparecer são nas laterais então aqui e já que ele é adulto porque se eu botasse aqui por cima ia ser uma criança ou um adolescente então eu tenho que botar um pouco por baixo o que que mostra aqui ele é um adulto vamos ver aqui como é que está a expressão no meio dos lábios do sorriso tá por aqui e por aqui você pode fazer o seguinte e isso fica mais ou menos desse jeito e aqui você marca a sobrancelha e aqui também em 4 minutos vamos fazer essa parte aqui agora vamos marcar a orelha dele isso é a marcação e aqui marca o boné aqui dá para fazer solto aqui essa parte e também vou mostrar o seguinte aqui 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 depois vamos vir para cá também é só uma marcação mesmo aqui aqui só estou marcando as mechas você pode fazer assim também e assim aí marca o ombro dele aqui também marcando essa parte aqui também as franjinhas pronto ficou mais ou menos desse jeito então vamos fazer uma nova camada vamos ver aqui agora que está em em 7 minutos e vamos pesquisar uma cor vamos deixar mais ou menos essa cor aqui está para cá e depois vem para cá depois vem aqui mesmo com essa segunda camada eu posso fazer isso aqui aqui ó depois aqui olhando a minúcia você pega o balde de tinta joga aqui e joga aqui e depois joga aqui depois vem aqui agora com pixel brush ou ferramenta mão livre depois você pega essa aqui joga para trás ela move para baixo na verdade você pode clicar fora também aí nós vamos trabalhar isso daqui mais tarde estamos em 8 minutos dá tempo para você pegar o essa ferramenta aqui ó do preto o preto puder tem que descer mais isso vem aqui agora para essa camada isso aqui é a marcação do colarinho do nariz ou da camisa depois você volta para cá aqui ficará o olho aqui ficará o nariz dele um exemplo aí bota um pontinho aqui e depois vem para cá em 9 minutos dá para você só pegar um branquinho aqui fazer o seguinte aqui ó pronto aí tá vendo se vocês gostaram desse vídeo gente ó isso aqui é só a primeira parte viu gente eu não vou fazer isso aqui tudo hoje vou deixar para a próxima parte isso aqui ó inscreva-se no meu canal ativa o sininho para a notificação veja também outros outros títulos também outras séries que eu fiz aí com esse Pix Estúdio desenhando pessoas como é que eu faço por parte vocês vão ver aí como é que eu fiz para chegar ao resultado com ele vai ser a mesma coisa e pode ser que seja o último pode ser que seja o último viu que é o último último dia que última série isso daí mas também posso quem sabe eu posso voltar de novo fazer essa série estou se pedindo com o Pink aqui para fechar com chave de ouro também poderia se fechar com os outros poderia também vou fechar isso com chave de ouro para não ficar só na mesmice usando só pixel art pixel estúdio animação que eu já fiz também mostrei tudo mas também tem que mostrar uma coisa muito diferente sobre design e tudo aí eu estou mostrando essa parte aí ó inscreva também no canal dele aí o História Sem Fim tem também o grupo dele também do História Sem Fim 3 porque ele deve ter mudado para História Sem Fim 3 e muito mais gente dei risada e muito aí com ele com os vídeos dele também faça isso aí gente inscreva-se no meu canal ativa o sininho para notificação também dê um like para recomendar para outras pessoas esse vídeo e ainda você pode reforçar a recomendação compartilhando para geral viu gente mas você tem que assistir o vídeo todo para me ajudar a atingir 4 mil assistidos e nós já estamos em 11 minutos também você comenta aí o que você achou achando esse vídeo o que você gostou o que precisa melhorar para completar o que você usa para desenhar umas pessoas em pixel art você desenha pessoas em pixel art ou faz Sprite ou pega do nada que aqui também é um exemplo bom para você criar personagem você usando a característica das pessoas a feição para colocar nos personagens aí fica muito interessante ou então você desenha o rosto da pessoa e muda o design e muda a característica ou então muda só a aparência mas deixa só que permaneça a característica da pessoa só que a pessoa não vai saber que é ele mas vai ficar interessante aí você pode fazer tudo isso daí também pode fazer com tudo aí tanto com pixel art tanto também nos desenhos mais definidos com alta definição e não precisa dessas quebras de picos que tem curva e tudo que elas curvas mesmo que tem usa esse mesmo esquema de simulação de profundidade no rosto então no modelo 3D tridimensional 3D usando seja aí ou não usando o shading o shading do cartoon da alguma coisa com o shading essas técnicas que eles usam aí pra deixar bonito como o Dragon Ball The Fighters ou Dragon Ball Fighters quer dizer e outros aí do Gate Gear do novo aí do 3D que que é muito bonito o 3D dele que não é que parece que parece com uma cara cartoonês com uma cara de anime fica bonito viu até o jogo de luta dos Dragon Ball Fighters ficou bonito também parecendo um anime mas é um jogo de luta então é a mesma coisa aqui também você fazendo um pixel art aí você vai ver que são quebra de pixels mas eu posso fazer um pouco parecido pra ficar parecido com Neo Geo ou com Mega Drive então faz o System 16 dá pra fazer como eu tô fazendo aqui tem outros apps aí que ou softwares que dá pra fazer melhor ainda usando pixel art preservando pixel art e ainda aguentando mais pixels do que até 128 acho que 128 px dá pra fazer também por 108 px e se vocês quiserem também ganhar uma atividade extra também ó tem aí o Clip Caps você também pode compartilhar seu link do Clip Caps do Youtube ou então no meu link mesmo pra me ajudar você pode fazer isso também gente ajude aí a crescer esse canal gente ajuda aí gente isso aí também você dando no mandação aí desculpa aí gente compartilhando porque o objetivo desse Clip Caps não é você compartilhar link pra você ganhar visualização porque ele não troca views aqui nem nada disso aí você só vai assistir porque a visualização vai ser orgânica o objetivo principal dele é você assistir vídeo pra você gerar gold pra você fazer transferência na Paypal é isso que ele faz e aí tem uns joguinhos também pra acelerar gold também você pode jogar também nele e tudo mas ele também ajuda você a ganhar visualização no Youtube aí no Youtube claro também que paga também junto né então por aí vai e ele paga mesmo como também o Corret tem aí também pra você escutar música é pra você escutar música ó aí tá com até o nome novo mas se foca no nome o Curret que pra mim é Curret não é Bodier é Curret pra mim você usando você vai escutando música internacional de tudo aí que você gostar tem até músicas antigas ainda e tudo com músicas atuais gospel todo tema que vocês quiserem você pode escutar à vontade gente faça isso já o carro de som passando aí pra atrapalhar e ainda logo no final faça isso vamos bater pra eles ai isso mesmo aí você pode fazer isso também você tem o PicPay também que você pode baixar do meu link aí você pode botar código de convite tem código de convite no Clip Creps então também você pode botar código de convite no PicPay e tem o Quai também aí pra assistir vídeos curtos você ganha dinheiro também nele tem aí também o Quai também e leia meu blog que esse canal nasceu no meu blog gente me siga no Instagram que tá aí e tchau e fui e aí e aí Obrigado.